Tô de saco cheio, amor Eu não nasci pra te esperar Só escolhe, arrompe e vem Não precisa se maquiar Pra onde vamos eu não sei, digo Escolhe você que eu já cansei de escolher Só de olhar pra sua cara eu sei O termômetro vai soar E não me venha preciso Pra, 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 pra E não me venha preciso Pra, 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 pra Está me sufocando, não precisa roubar meu ar A noite vai ser, vai ser longa Pra onde vamos, eu não sei, digo, escolhe você, que eu já consegui escolher Só de olhar pra sua cara, eu sei, o termômetro vai suar Oh, yeah Não me venha com esse Pa, 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 pa Não me venha com esse Pa, 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 pa Obrigado.